E aí nós temos a outra mudança na cartografia Macaense. Em 1952 nós temos a emancipação de Conceição de Macabu, nós tivemos em 1846, quase um século antes, a emancipação de São João, em 1952, Conceição de Macabu, que desmembrou esse pedaço aqui, um pedaço de 348 km² aproximadamente, quer dizer, Macaense foi só enxugando, né, Macaense foi só perdendo um pedaço, mesmo assim permaneceu ainda como um dos maiores municípios do estado do Rio de Janeiro, ainda em segundo lugar, porque a essa altura do campeonato, quem deveria ser o segundo colocado é Cantagala, foi perdendo Cordeiro, foi perdendo Macu, foi perdendo outros territórios, e não só primeiro, e extensão, é, foi, você se lembrava, a terceira perda Macaense, 1989, para a emancipação dele de Samão, né, detalhe de que Samão plenteava essa separação de Macaense, desde 891, plenteou em 52, mas não fechou o requisito para separação, Conceição fechou 10 mil habitantes, porque juntou dois distritos de Macaense, vocês hoje, eu juntou o 5º distrito, que era Conceição de Macabu, com o 10º distrito, que era Paciência do Macabu rebatizado de Macabuzinho, juntando os dois, deu 10 mil habitantes, deu renda, fizeram o primeiro princípio da re-de-emancipação da história do estado do Rio de Janeiro, e o único NANIU, até hoje. Aí vem que Samão, finalmente em 89, que Samão realiza o sonho da emancipação, já naquela estrela do metróleo, dos roios do metróleo, bombada pelos recursos, aí a condição era outra, né, que Samão desviando um território de mais de 600 quilômetros de Macaé, a maior perda Macaense, em termos de território, e 68 quilômetros de litoral, aproximadamente, tá aí, então trabalhando com dados mentais. E o último desmembramento Macaense, então vai passar a favor, que foi o desmembramento de Carapigus, também nessa esteira, viu, da... E o próximo, tem ideia do próximo? O próximo tem a Conceição, o próprio tá liderando um levante, na serra, ele deu uma reservião na serra, desceu, um corredor do ouro, eu não sei mais do que, pra fazer, ó, a emancipação. O problema tá sendo uma rede roda, um foco paralelo do São, e o São, ele fica assim, um da tribo, há um período de guerra civil, é, a vacaense de coia, não sei quantos, os pocos que ele tava, o que a coisa foi convocada pra ele. Então, gente, o nosso trabalho foi pra mais assim, rápido, feito 10 minutos, pra mostrar que essa Macaé com H, era muito mais do que a Macaé, sem H de Ud, e sugerir ao Solar e a esse, e a todo esse movimento, né, que comemora o bicenternal de Macaé, que convide as Secretarias de Turismo, de Turismo e Cultura, dos antigos pedacinhos de Macaé, a expor do bicenternal de Macaé, o que que eles são hoje? É, é, vincular novamente. Conceição, diga muito, e eu tô juntinho com ela, que se fala muito em cidade de Macaé, se fala município de Macaé, quem tá fazendo 200 anos é município, não é só a cidade, a cidade não é só a praia, a cidade é o interior, você fala muito disso. Você vai precisar o dinheiro com vocês só. Eu sou a própria da Gosta. Olha, quem já sabia que...